A exibição do filme Tainá 2 acontece dentro do 11º Festival Taguatinga de Cinema, que está envolvendo a comunidade escolar, reunindo artistas e alunos. Eu estou aqui com a Michele, que é uma das produtoras dessa 11ª edição do festival. Novidades para esse ano? Esse ano nós conseguimos trazer os diretores de outros estados dos filmes que foram selecionados pela curadoria e pelo voto popular. Eles vão participar de debates junto com a comunidade e para as crianças, a comunidade escolar, a gente trouxe o filme Tainá 2 e trouxe a atriz do filme também, que ela está agora conversando com os alunos. E tem essa interação, nós trouxemos escolas, os alunos do 1º ao 5º ano, e também alunos especiais, que são alunos surdos. A gente tem interação com eles, tem tradutor de libras e está acontecendo interação muito legal entre os alunos das duas escolas. Depois de bater um papo com os alunos, a atriz Eunice Bahia, protagonista do longa-metragem, falou ao Canal E sobre a temática do filme. Bom, vou conversar um pouco agora com a atriz do filme, que é a Tainá. Fala um pouquinho do que se trata esse filme. Ele trata da ecologia, do meio ambiente, de aprender a cuidar do meio ambiente, fala sobre a extinção dos animais. Então tem vários assuntos. Jóia, e assim, a gente hoje aqui tem um encontro desse filme com alunos da escola pública. Na sua opinião, a importância de realmente essa formação de plateia, sobretudo dentro de um ambiente de pessoas que não têm tanto acesso ao cinema? Nossa, isso é muito importante, é muito legal esse incentivo que vocês estão dando para as crianças. E outra coisa, o filme é muito sobre ecologia, isso que eu falei para você. Então é muito importante abordar isso com as crianças hoje em dia. Bom, vou conversar um pouco agora com a professora Keca Gutierrez, que está fazendo esse link entre o 11º Festival de Itaguatinga com as escolas públicas. Qual é o seu papel nesse processo? Bom, eu sou coordenadora de acessibilidade para surdos no festival. E assim, nós trouxemos a escola bilingue, que tem alunos surdos para participar da mostra infantil. E aí E aí E aí E aí E aí